Aqui no nosso canal a gente também sempre traz os áudios engraçados e a galera gosta bastante Vamos conferir, é o letisgo que nos mata de rir Deixa seu like, se inscreve no canal para nos ajudar, confere o vídeo Por isso que exerte aquele ditado que diz o pau que dá em Chico e em Francisco também dá em nós Eu pedi o banco aumentar o limite do meu cartão para R$ 1.800 para me comprar uma roçadeira de gasolina na Ferpan Aí a moça que eu estava vaquerando, Grauça Luana, pediu para mim desse cheiro Tem como você me emprestar seu cartão para me fazer minha sobrancelha? Eu achei que ela ia tirar na pinça, era uns R$ 25 Ela fez uma tatuagem na sobrancelha com meu cartão Um alongamento de cílios, uma depilação alheia e um clareamento por bianos R$ 1.800 foi embora Ainda passou na massa, se importado de paraíso, comprou o carregador turbo por celular dela E o negocinho daquele de iluminar para fazer vídeo E agora eu estou aqui trabalhando na enxada e ela mandou uma mensagem para o miônico que está pensando em voltar com o namorado dela Que é motorista idioma da trans-brasiliana Adelciano É difícil Pra mim você conversar E agora eu estou aqui trabalhando na enxada e ela mandou uma mensagem para o namorado dela